Olá, boa tarde, sexta-feira de cara amarrada no estado, mas ótima para refrescar esse calor todo E melhor ainda, para ficar em casa curtindo o radar que está começando, transmitindo informação e cultura pelo sinal digital da TVE de segunda a sexta, às seis e meia da tarde No programa de hoje, tu fica sabendo onde curtir a produção musical independente com dicas de shows que acontecem pelo estado E também confere essa mesma produção musical em vários videoclipes independentes Começando pelo clipe da banda pelotense Giringonça, grupo que mistura artes cênicas, circo e música Que se apresenta no festival Psicodália, que acontece no feriado de carnaval lá em Santa Catarina Confere o clipe da música Os Dentes da Frente Bom, nós mostramos esses dias uma matéria sobre o tie-dye Um estilo bem colorido e bem antigo se confeccionarem estamparias que tem origem na Índia E foi muito divulgado pelos hippies lá nos anos 70, na época do Flower Power, do Pais e Amor, aquela coisa toda Agora a gente mostra, com a ajuda da Lise e da Tie-Dye Vibrações Positivas Como produzir um tie-dye passo a passo, confira aí na matéria do Giga E agora a gente vai aprender passo a passo Como é que faz um tie-dye A Lise vai mostrar pra gente, então, o que que precisa pra conseguir fazer um Bom, pra começar, então, a gente precisa ter uma peça Cada corante, ele é específico pra um tecido Então a gente vai usar um que é pra tecidos de algodão, linho, rami, cisal, juta e viscose Então a gente precisa da peça, precisamos do corante Precisamos de um fiozinho, né? Um barbante E a tesoura pra cortar Vamos lá, eu vou pegar aqui o cantinho da blusa Posso pegar o meio, posso pegar o ponto que eu quiser Mas essa aqui eu vou fazer no canto pra ficar um detalhe mais legal Então eu vou, né, vou aqui Esticando a blusa pra ficar bem legal, bem marcado Pego aqui o barbantezinho Vou fazer uma amarração bem simples mesmo O tie-dye é uma palavra que quer dizer amarrar e tingir Então a gente vai amarrando a peça e vai isolando as partes que a gente não quer que a cor penetre E essa amarração vai formando os desenhos, então, do tie-dye Esse que eu tô fazendo é mega básico Mas a gente faz uns, assim, super complexos, mandalas em tie-dye, assim Com várias cores bem legais também Mas pro início, esse aqui tá ótimo Tá aqui amarradinho Então vocês podem ver que aqui onde eu amarrei Vai dar um efeito Da tinta não entrar E aqui onde tá solta, aqui vai ficar tudo Da cor que eu escolhi, que foi o verde musgo Então agora eu vou botar na panela Que já tá fervendo ali Eu gosto de usar dois corantes pra cor ficar bem forte A água tem que tá quente E após a água tá quente Deixa uns 5, 10 minutos ali fervendo A gente bota o corante Vamos lá então Vou botar aqui dentro Bora Aí geralmente aqui a gente dá uma mexidinha E como a gente já tinha feito aqui um antes Eu vou tirar já um prontinho que já tava borbulhando aqui na panela E a gente vai abrir pra ver como que ficou Na realidade a gente deixa esfriar Pra não queimar os dedos E a gente abre aqui ele Ai Tem um efeito aqui do tie-dye Onde a gente isolou as partes Fez o efeito da amarração E tá aí Mais uma blusa exclusiva Artesanal Super simples de fazer Qualquer um pode fazer esse material Vocês encontrem em qualquer loja de artesanato Tá pronto Neste sábado no bar Positivo lá em Canela Tem show das bandas Dr. Hank e Frida A partir das 10 da noite Agora tu curte o clipe da Frida de Gravataí E no outro bloco tem a galera de Canela e Porto Alegre da Dr. Hank Mas agora é Frida Com conversas intermináveis E tu continua ligado aí Que depois do intervalo tem mais radar É rapidinho Já voltamos